Ó gente, quero mostrar que eu não desisti da transição, só esses dias que teve gravação aí a gente, né, o cabelo tá ainda meio termo, não sabe direito o que fazer, eu fiz escova mas ó, logo logo teremos queixinhos Essa semana, aqui no Instagram vai sair a receita do famoso pão de queijo frito, vocês não podem perder Bom dia, meu povo, quinta-feira já, amanheceu o friozinho, tô aqui ó, pulando meu cafezinho Daqui a pouco eu volto pra cozinha, vamos que vamos Vou tentar mostrar mais hoje pra vocês, porque todo dia eu falo que eu vou mostrar, aí eu viro a correria, não mostro nada, mas hoje eu vou tentar E agora aqui ó, vou pôr no forno a nossa salada de berinjela, depois eu finalizo ela com uva passa Depois eu mostro como que ficou, mas olha que lindas cores, eu adoro essa salada Oi gente, não sei se vocês viram essa sequência de stories que eu acabei de colocar pra vocês Vou tirar a máscara pra gente falar melhor rapidinho Essa semana a gente comemora o dia do chefe, né E o Shoptime me convidou pra fazer uma curadoria, uma lista de tudo que você precisa ter na sua casa Pra ser uma cozinha profissional, de chefe Tipo, aqui eu tô numa cozinha profissional, a minha E agora você pode ter a sua também E com desconto especial, né Cupom CHEF10 Consumir Desconto, então ó, confere Não deixe de aproveitar Fiz essa curadoria com muito amor, muito carinho Shoptime, obrigada pelo convite Como sempre, amo fazer parte dessa família maravilhosa que é o Shoptime Boas compras! Boa noite! Que live, hein senhoras e senhores Quem não viu tem que ver Pra você que ama low carb Pra você que quer começar low carb Tudo que a Vanessa Lozano falou Todas as dúvidas que ela tirou Uma profissional maravilhosa Que me ajudou, na verdade que planejou O conteúdo do Segredo Fit Que é o meu programa de emagrecimento Com a Tecno Nutri Eu contei pra ela a minha história Todo o período do meu emagrecimento Como é que foi As fases Jejum intermitente Cetogênica Low carb E ela transformou isso em um plano Então quem quiser conhecer É só arrastar Tem receitas minhas maravilhosas Vídeos explicando passo a passo De como fazer todas as proteínas Acompanhamentos Molhos Pra você ter autonomia na cozinha low carb E claro Todo o conhecimento da Vanessa Aplicado à técnica de emagrecimento Então arrasta pra conhecer Eu falei que ia tentar mostrar mais as preparações Mas não consegui mostrar nada, né? Uma correria Meu Deus do céu Terminei de almoçar agora Agora eu vou dar o queima na cozinha Mas se eu for fazer alguma coisinha À tarde eu mostro pra vocês Mas eu acho que eu vou descansar Boa noite meu povo Bom, vai sair o vídeo do pão de queijo E eu tô muito feliz E o começo oficial, né? Desse novo projeto me fez pensar Do começo mesmo Da minha relação com a comida Que sempre foi muito forte Por conta da minha mãe e da minha avó E por mais que eu tenha feito letras Veio o Masterchef na minha vida Que foi tão incrível, maravilhoso E me fez me jogar de cabeça, né? Nesse mundo gastronômico Começando a criar conteúdo novamente aqui pra vocês Juntando ensinar como cozinhar Que é o que eu mais amo de fazer As duas coisas que eu mais amo fazer E ter o pessoal que começou a me seguir Desde 2018 Falar desde o comecinho do Masterchef Que é comigo nesse momento É muito especial É muito bom E eu tô muito feliz Então, vamos de perguntas, né? Eu recebo várias mensagens Com vocês cheio de dúvidas De como fazer esse pão de queijo Então agora chegou a hora De você não errar mais Tudo bem? Bom, pra quem me acompanha aqui Na nossa rede social O plano é esse mesmo Gravar pratos fáceis Pratos complexos Pratos mais simples Pratos mais refinados Ter vídeo assim, ó Pra todos os gostos Olha, confeitaria Não é muito meu forte, não Mas eu tô me esforçando bastante Pra trazer algumas receitas de doces Bem fáceis e gostosas Aqui pra vocês E a Carol vai me dar uma mão Não vai não, Carol? Eu adoro que eu posto Às vezes as comidas Que a gente faz aqui em casa, né? Em família Pra almoço, pra janta E o pessoal fica com vontade Aí fica me mandando mensagem Fiz, é que sou bonita E fica com vontade Quando eu faço keboflito O pessoal... Olá Temos alguém aí? Oba! Já temos pessoas online Que maravilha! Bem-vindo, todo mundo A terceira live E última Desse festival Sobre low carb Sobre alimentação Sobre mudanças mentais Pra gente conquistar nossos objetivos Oi, Cali! Meu amor! Tô muito feliz de você estar aqui Gente, bem-vindo todos vocês Já temos quase 50 pessoas online Vou começar explicando um pouco melhor Sobre o que vai ser essa terceira live Essa live eu não vou fazer sozinha Eu vou fazer com a querida nutricionista Vanessa Vanessa Lozano A Vanessa é uma nutricionista Que eu depositei confiança Pra poder compartilhar toda a minha história Que começou em 2016 A minha história de transformação alimentar E ela Com muita expertise E muita capacidade Foi lá Pegou tudo que eu narrei pra ela Todas as fases E transformou isso num programa É... Por isso que eu demorei Assim, quatro anos Praticamente Pra poder compartilhar com vocês O que todo mundo perguntava Como é que você conseguiu emagrecer O que você fez? Blá, blá, blá Porque eu queria um profissional Que pudesse me ajudar Então ela é a pessoa ideal Pra estar aqui hoje Pra poder tirar dúvidas Né? Que vocês têm sobre alimentação E pra gente poder conversar ainda mais É... Sobre tudo que eu fiz Pra poder conseguir atingir os meus objetivos Lembrando A gente já teve outras duas lives Né? A... Teve uma live em que eu falei Só sobre farinhas Foi muito bacana Ainda temos Não sei se ainda temos Mas vou deixar novamente Nos stories O link disponível É... Com as substituições Das farinhas low carb Foi super legal O pessoal todo participou E... Essa... Esse ebook é muito bacana Então vocês aproveitem Vou deixar novamente disponível E também teve uma live Que eu dei uma receita Muito legal De um doce coringa SOS Mara É... Que é tipo um brownizinho De caneca Que você pode fazer no forno No microondas Essa live também está disponível É só ir no meu IGTV Tá bom? E hoje Além desse bate-papo Super legal Que eu vou ter com a Vanessa Eu também vou deixar disponível No fim da live Um planner Como vocês podem ver Que eu escrevi aqui no título É... Da nossa live Que nada mais é Do que uma espécie de uma agenda Pra você anotar É... Todas as... A sua organização da dieta Né? Desde os... Dos ingredientes Que você vai comprar no supermercado Dividindo ali É... Nos grupos alimentares De macro Etc e tal Como uma agenda mesmo Pra te estimular Então Sem mais delongas Vou chamar a querida Vanessa Pra participar aqui Da nossa live Como eu falei na primeira live Gente Não tenho muita... É... Informação tecnológica Então assim Não estou vendo ela online ainda Vanessa Você está online? Se você tiver Eu queria pedir pra você Por favor Pedir para participar da live Você está por aí? Enquanto ela não entra Enquanto a gente não acha Vanessa Eu vou aproveitar Pra pedir pra vocês Botarem aqui no link De perguntas Está vendo que tem um balãozinho Com uma pergunta? Perguntas que você tem Sobre jejum intermitente E sobre low carb Às vezes Alguma coisa que Enfim Você não perguntou Pro seu médico Quando você foi nutricionista Ou dúvidas do seu cotidiano Vão aproveitar Que ela vai estar aqui Com a gente Né? Pra poder tirar dúvidas De curva profissional Porque Eu Eu tenho todo um conhecimento Que tem mais a ver Com a parte De sabor Né? Mesmo Do que Como cada ingrediente Combina com o que E da minha experiência pessoal Agora A Vanessa Vai poder falar muito mais Sobre O programa que a gente construiu E mais do que tudo Sobre essas estratégias Então já vou pedir Pra vocês Deixarem As perguntas E vou Ver se eu acho Vanessa novamente Vamos lá Vanessa Você está por aí Diga oi Não estou vendo Não estou vendo Ah, alguém já mandou Uma pergunta Fazer jejum Pela manhã Mexe com a parte hormonal Das mulheres É uma boa pergunta Mesmo Eu Comecei jejum intermitente Inclusive é uma coisa Que eu vou Falar um pouco Aqui pra vocês Quando eu passei A minha história Com a Vanessa Foi basicamente Dividida em quatro Fases Na minha vida A primeira fase Que foi uma fase Mais focada Na low carb Totalmente Na low carb Quando eu estava Conhecendo E entendendo E aí naturalmente Depois Eu fui sentindo Menos fome Isso é uma coisa Que eu não sei Se vocês já passaram E comentei Pra ela Isso Eu falei Vanessa Eu estou sentindo Menos fome Então Eu naturalmente Fui migrando Fui fazendo Ali uma Uma cetogênica Fui fazendo Uma dieta Cada vez Com menos Menos consumo De carboidrato Porque eu fiz Isso De forma Instintiva E depois Quando eu fui Pra Paris Eu tive Que aplicar O jejum Intermitente Né Porque o jejum Intermitente É Foi o que me salvou Enquanto eu estava Ali fazendo A A Meu curso Do Acordo Anglais Então O legal é que Ela conseguiu Construir uma história Pra mim Baseada na minha Experiência Que durou De abril a dezembro Que foi o período Que demorou Pra eu emagrecer Tudo que eu emagreci Os 40 quilos Que não foi linear Sempre vai mudando Enfim Eu não sei como é Pra vocês Eu não sei que Todo mundo está aqui Já faz low carb Há muito tempo Ou quer começar A fazer low carb Ou faz outras dietas Mas é muito interessante Porque não é um processo Que é tão rápido Né Então A gente tem que ir adaptando E criando Aí Novas estratégias Então é isso Que eu queria Que a Vanessa Explicasse pra vocês Vamos ver se agora Ela já veio Se ela lembrou de mim Vamos ver Vanessa Você está por aí Eu queria pedir Caso você esteja Pra você Pedir pra participar Da live Vamos ver Que a coisa Eu mando pra ela Uma mensagem Imagina gente Se esqueceram de mim Espero que não Vamos lá Estou mandando mensagem Pra ela Quanto isso Vamos papear Vocês querem Perguntar coisas Pra mim Que então não Tenham tanto a ver Necessariamente Só com a parte nutricional Mas de repente Mais dúvidas Sobre a live de ontem Que a gente falou Sobre farinhas Ou então dicas gerais Que vocês gostariam De saber Pra mim Adorei meu cabelo Obrigada William Tão tempo que a gente Não se vê Tô com cabelão Estou aqui pra tirar dúvidas Enquanto Vanessa Está entrando Enquanto isso Obrigada que vocês já Mandaram várias mensagens Assim que ela entrar Eu tenho certeza Que enfim Ela vai tirar as dúvidas Ela tá respondendo Vamos ver Vanessa Acho que agora foi Tá aqui sim Tô te vendo Já vai anotando As dúvidas do pessoal Pra aproveitar Que já tem um monte De dúvidas Vamos ver se você Enviar a solicitação Enviei pra você A solicitação Recebeu? Como é a Cordon Bleu? Enquanto isso eu vou explicando Gente A Cordon Bleu Foi a melhor experiência Da minha vida Inclusive eu consegui Aplicar Tudo que eu Aprendi lá Pra low carb Foi disso inclusive Que veio A minha ideia Ô Vanessa Consegui Conseguimos Menina Eu não tava conseguindo Solicitar a entrada De jeito nenhum Não ficava clicável Pra mim Ai eu tava aqui Já nervosa Porque né Tem tanta pergunta Maravilhosa Que o pessoal Tá fazendo E Eu não esqueci de você Eu ouvi você Perguntando Será que ela esqueceu De mim Eu respondi Que não Eu não tava Conseguindo solicitar A entrada Eu acho que Deu algum erro Aqui no No insta Que aquele botãozinho De solicitar Não tava aparecendo Ah não Mas tá tudo certo Estamos aqui Deu certo Passa aí pra mim Já o que o pessoal Perguntou Que eu já vou Respondendo aqui Então tem muitas perguntas O que eu tava explicando Pro pessoal É que você Foi a pessoa Que personificou A minha história Do meu emagrecimento Com o embasamento Profissional Porque quando eu fiz A minha dieta Eu fiz Da minha cabeça A gente não se conhecia Não tinha ainda Nada Eu fiquei quatro anos Pensando Como é que eu Poderia passar Para as pessoas De forma responsável Tudo que eu vivi Porque não basta ser Tipo uma pessoa Que fica estimulando Os outros Nas minhas redes sociais A ter hábitos saudáveis Porque o que as pessoas Querem é É realmente um direcionamento Então você conseguiu Com a Tecnonuto Criar esse programa Que é sensacional E é dividido Em quatro fases Que foram as fases Da minha vida Da minha transformação E hoje você vai explicar É falar um pouquinho melhor Por que que Antes de qualquer pergunta Eu vou te perguntar Por que que jejum E low carb São estratégias Tão maravilhosas Explica pra gente O corpo Por que, moleque Faz tanta De Daniele Vai conseguir emagrecer Escuta a Vanessa Que ela vai te explicar agora Vamos conseguir emagrecer Primeiro de tudo É bacana Deixar bem claro Que esse programa Ele foi montado Com a carinha da Isabel Então a gente pegou Tudo que ela passou Todas as dores Todas as dificuldades Todos os acertos A gente levou Tudo isso em consideração Pra poder montar Um programa Que ficasse ali Com a carinha dela E com o jeitinho De tudo isso Por que que a gente escolheu Por que que a gente colocou Jejum intermitente Low carb Por que que isso funciona Tão bem A low carb Ela é uma estratégia nutricional Onde a gente tem A baixa ingestão Pelo menos a ingestão Bem mais baixa Do que de uma dieta tradicional De carboidrato Então de açúcar De farinha De tudo isso Que a gente sabe Que é inflamatório Pro nosso corpo Então a low carb Ela vai ajudar O nosso corpo A não ficar inflamado Porque justamente Por conta dessa Baixa quantidade De carboidrato Que ela tem Então ela ajuda Na desinflamação Do organismo Com isso O nosso corpo Passa a trabalhar De uma maneira Super otimizada Então a gente melhora Por exemplo Nossa imunidade Nosso intestino Fica mais legal Então com isso A gente também melhora A absorção De uma série De vitaminas E minerais E Traz benefícios Também Eles dão uma vacina Hoje E não consegui Ir pra escola Tadinho Que lindo Daqui a pouco Ele vai aparecer Aqui também Eu não duvido Então ajuda Toda essa questão De absorver melhor Vitaminas Minerais Então com isso A nossa saúde Também Dá um up A gente fica Menos doente E quando O nosso corpo Funciona bem Enquanto o nosso Organismo Funciona direitinho Todos os outros Processos nele Ficam otimizados Então fica também Mais fácil Emagrecer Sem contar Que se a gente Coloca uma quantidade Mais baixa De carboidrato No nosso corpo Que é o açúcar A gente fica Com a nossa insulina Mais baixinha E no que isso Ajuda Afinal de contas A insulina Mais baixinha Ajuda a gente A ficar Por exemplo Com menos propensão A você ter um diabetes Uma resistência à insulina Então diminui Muitas chances De você ficar doente Lá na frente Por conta disso E quando a gente Tem uma insulina Muito alta No nosso corpo Isso dificulta A queima de gordura Então por que O low carb É interessante Porque como vai Abaixar Essa quantidade De insulina Que é secretada No nosso corpo Fica muito mais fácil Da gente conseguir Emagrecer Sem contar Que como aumenta Um pouquinho Ali o aporte De proteínas E de gorduras A gente também Fica saciado Por mais tempo Quando a gente come Né Então a gente Acaba fazendo o que Comendo menos A gente consegue Fechar um pouquinho Mais a boca Sem sentir Aquele desespero De querer comer Toda hora E de querer Ficar beliscando Alguma coisa Então eu acho Que é uma estratégia Que ajuda Bastante E o jejum Ele vem Para potencializar Tudo isso Que o low carb Trouxe Para a gente E ele faz Com que isso Otimize Ainda mais Porque ele consegue Baixar mais ainda Os níveis de insulina De açúcar no sangue De tudo isso Então acho que Deu para pegar O gancho Né Inclusive Você falou Tanto sobre insulina Que dizem Que é a chave Do emagrecimento É você entender Como é que a insulina Funciona no seu corpo Quem já tem diabetes Que é uma pergunta Que é muito recorrente Pode fazer jejum Intentente Pode fazer low carb Pode fazer Enfim O plano de emagrecimento Nossa Como é que funciona isso? Aí vai depender muito De qual é o Tipo de diabetes Que essa pessoa tem Low carb Todas elas Podem fazer Então quem depende De insulina Quem toma remédio Quem está só Com resistência à insulina Não tem problema nenhum Mas Pessoas que São dependentes Da insulina Ou que tomam Algum remédio Para ajudar A controlar a glicemia Aí precisam Fazer um acompanhamento De pertinho Com o médico Por quê? Porque quando a gente Diminui a quantidade De açúcar Que a gente come A gente precisa De menos insulina No nosso corpo Então a gente Precisa ir aos poucos Diminuindo a dosagem Desse remédio Ou dessa insulina Que a gente aplica O que é uma coisa boa Isso não é uma coisa ruim De maneira nenhuma E justamente isso Que a gente quer Então eles podem fazer sim Só vão precisar Desse acompanhamento Para ir ajustando A questão da dosagem Do remédio E se a pessoa Não toma remédio Não toma insulina Não toma nada disso Ela pode fazer programa Tranquilamente também Porque isso vai até ajudar A recuperar os níveis normais No organismo dela Porque ela vai estar Diminuindo aí Uma quantidade de açúcar No organismo dela Que ela não precisa Então podem fazer sim Sem contar que o jejum Que a gente colocou No programa Ele não começa Com 16 horas Logo de cara É uma coisa gradativa Exatamente Então é gradativo Então mesmo quem nunca Fez jejum na vida Pode fazer o programa Que não vai sentir Que está acontecendo Alguma coisa Porque o programa todo É justamente Esse passo a passo A gente começa Com um pouquinho Mais de tudo E vai diminuindo ali Ao longo do caminho Para tudo funcionar Da melhor maneira possível Até porque Eu não sei se eu estou Errada em pensar isso Mas eu já vi Que tem muita gente Que faz jejum E come no intervalo Em que pode comer Come de tudo Come pizza Come hambúrguer E isso não quer dizer Que está certo e errado Mas isso faz com que você Desista muito mais rápido Que você sinta Muito mais fome Uma vez que você já está Adaptado para o low carb Que vai acontecendo naturalmente Porque vocês têm que ter paciência Eu falei muito sobre isso Na primeira live que eu fiz Você tem que dar oportunidade Para o seu corpo Fazer a low carb Entrar ali Se adaptar a tudo Que depois você naturalmente Vai acabar fazendo esse jejum Você acaba Quando você vê Você fala Caramba Acho que eu vou ter que comer É como se o seu corpo Olhasse Olhasse para si mesmo E descobrisse Que tem gordura para perder Ele fala Nossa Eu tenho um supermercado aqui A minha disposição Nessa barriga Vou comer A mim mesmo É exatamente isso Exatamente Por isso que tem muita gente Que às vezes faz dieta Mais tradicional Que come Que nem você falou É uma pizza Muito carboidrato E mesmo Durante a janela do jejum E sente muita dificuldade Para fazer o jejum Porque você está mantendo A sua insulina alta Toda hora E isso vai te trazer Mais fome mesmo Então É realmente Uma dieta mais tradicional É mais complicado De conseguir fazer jejum Sim Fora que uma coisa Que eu reparo Isabel Não sei se você Passou por isso Mas Ou se os seus seguidores Também relatam muito isso Mas tem gente Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ai cara, eu fiquei aqui falando Oi, tudo bem, estava pausado Não sei porquê Não, estamos todos aqui, tá tudo certo Voltamos Explica pra mim o que é que Tanto eu quanto meus seguidores Possamos ter passado Por favor Então vamos voltar É porque uma coisa, um erro muito comum Da grande maioria das pessoas que começam a fazer jejum Porque nunca tinha feito antes E isso é legal porque dentro do seu programa A gente orienta direitinho É que as pessoas acham que No período que elas não estão em jejum Elas vão fazer todas aquelas refeições Que elas fariam normalmente Aconteceu quando eu descobri o que era o jejum Falei, ah, então é isso? Vou comer Paris inteira? Né, mas não é assim Exatamente Então esse é um erro muito comum E que a gente deixa muito explicadinho também Dentro do programa Né, que não Quando você tá em jejum Você vai tirar do caminho Aquelas refeições Referentes àqueles horários que você não vai comer Então, por exemplo Você tá em jejum até meio dia Você não vai comer o equivalente ali Ao café da manhã Às vezes ao lanchinho da manhã E vai partir direto pro almoço E tem algumas pessoas que pegam esse café da manhã E esse lanche E transferem Pra um outro horário do dia Né, aí a gente acaba meio que perdendo Um dos objetivos do jejum Que é justamente o déficit calórico, né Um deles Não é o único Nem o principal Exatamente Você tem a questão da autofagia, né Da questão de você limpar seu corpo Eu que tenho artes reumatóides Quantas pessoas têm dança autoimune A gente dá muito Ajuda muito Tanto o jejum Tanto a low carb E a cetogênica Eles ajudam pra caramba Nessa questão da Da inflamação De recuperação celular É muito interessante Eu tenho mais algumas dúvidas Que o pessoal mandou Na caixinha de perguntas Eu vou escolher umas duas Porque eu queria falar um pouquinho mais Sobre o programa com vocês Mas eu queria muito tirar Determinadas dúvidas Que eu sei que são muito importantes É A Márcia falou Ou seja Low carb E jejum Ajudam a perder peso Para pessoas da minha idade Não sabemos qual é a sua idade Márcia Mas ajuda pra todas as idades, né Basicamente Toda novidade Sem exceção Só não vou falar de criança e adolescente Né, pessoal Mas assim De um adulto saudável Ali a partir dos seus 18, 19 anos Até que você já tá mais formado E tudo isso Ajuda pra qualquer pessoa É A Ana Ricken Calim Minha grande amiga maravilhosa Ela tá perguntando Se é importante Que a primeira refeição Pós-jujum Seja low carb Eu acho que tá dentro Do que você falou, né Que é muito importante sim Também por causa da insulina, né Exatamente Tem duas coisas importantes Nas refeições pós-jejum Primeiro que eu acho interessante Não ter uma quantidade De carboidrato muito alta Justamente pra você Não disparar a sua insulina ali Que tava tão quietinha Tão bonitinha ali Baixinha E segundo Não ser uma refeição Muito pesada Dependendo do tempo de jejum Que você ficou Então se você ficou Um jejum mais curto De umas 14, 15 horas Normal Mas se você ficou Mais tempo Que a gente sabe Que às vezes tem 18, 20 horas Então não é importante Por exemplo A gente colocar lá Uma quantidade muito grande Vai de costela Ou de cupim Que são carnes mais gordurosas E uma delícia Por sinal Mas é bacana Que a gente coloque Uma coisa um pouquinho Mais levinha Então abre com um omelete Um vinho mexido Uma saladinha E aí a gente espera Uns 30 minutinhos E faz uma refeição Que tenha uma densidade Calórica E de gordura maior Até porque o teu corpo Ele vai estar em repouso Né? Então ele vai estar ali Fazendo as coisas dele Você também não pode jogar Uma bomba do nada Né? A gente precisa ir Devagarinho Pra o nosso corpo também Ir reagindo da maneira certa Perfeito Perfeito É Eu tenho mais Uma pergunta Que eu achei muito interessante Que eu acho que é uma ponte Também com O que eu passei De mais importante Quando eu pensei Nesse curso Porque Alta gastronomia Pode ter sincronia Com alimentação low carb Eu achei interessante Essa pergunta Porque na live de ontem Eu escrevi que era uma live Sobre autonomia Na hora de você fazer Substituições Quando a gente desenvolveu o curso A gente fez receitas Gente Tem vídeos maravilhosos De receitas Que explicam Como fazer O salmão O peixe Da forma perfeita Como fazer o frango Da forma perfeita Como fazer a carne Da forma perfeita É Todas as O ovo mexido de hotel É Enfim São muitas coisas As maionese Tudo que eu aprendi De mais clássico Na minha formação Como cozinheira Na minha experiência Com restaurante Porque eu trabalhei No restaurante estrelado É O que é uma coisa Que a gente precisa entender Normalmente A autogastronomia Ela preza Essa coisa Da comida de verdade A gente acaba vendo Em cadeias de fast food Ou restaurantes Mais populares Porque justamente São mais baratos E é natural Porque a comida Industrializada Ela é uma Comida feita Para ser popular Então quando você Vai num restaurante Normalmente Um pouco mais elaborado Basicamente Você vai comer Comida de verdade Que é muito perto Do que é o objetivo Da low carb Que é para você comer Uma comida Que é comida Que não é Enfim Uma invenção Então A autogastronomia Ela é Super adaptada A low carb E eu acho Que dentro Desse programa Para mim Além de tudo Que você Passa De conhecimento Prático De conhecimento Ativo Sobre como funciona O corpo humano Eu acho Eu acho Que é a capacidade De você poder Fazer A sua própria comida De você ir numa feira Aí você vai na feira Você vai comprar Todos os ingredientes Que você precisa Você vai comprar Uma carne fresca E você vai ter Uma comida perfeita Saudável E maravilhosa Vanessa está travada Para mim Eu estou Normal para vocês Como é que está? Hoje estamos Enfrentando alguns Problemas técnicos Mas nada demais Porque somos Maravilhosos Whole foods Plant based Enquanto Vanessa Não volta Vou falar com vocês Sobre whole foods Que eu acho Que também é uma coisa Muito legal A Vanessa caiu Então vamos chamá-la De novo A whole foods Ela tem essa Essa coisa Que é parecida Com a low carb Com a diferença Que você pode comer Raízes e tal Então É um pouquinho Aí que não é Não é exatamente low carb Mas é palio Enfim Eu vou ver Se a Vanessa já voltou Quando Vanessa Você voltar Você dá um oi Enquanto isso Eu vou falar para vocês Sobre o planner Que é um presente Que vai rolar aqui na live Seguinte Eu queria muito Que a Vanessa Estivesse aqui Para falar sobre isso também Mas uma coisa Que foi muito essencial E ainda é Na minha vida Hoje eu tenho Um planner Super elaborado Que é a minha agenda Do dia a dia Eu vou mostrar para vocês Que é essa aqui Essa minha agenda É um investimento Que eu faço todo ano E ela é Uma agenda Que tem Que eu Coloco os meus hábitos Os meus objetivos Eu trabalho Esses objetivos Diariamente Eu vou mostrar aqui Para vocês rapidamente Isso não é O mesmo planner Que vocês vão ganhar Tá gente Isso aqui é um planner Contrado Do meu Mas é porque eu queria Contar para vocês Como é importante Você ter um planner Você ter um planejamento Tá? E eu acho que vale a pena Começar com esse planner Que eu vou dar para vocês Que é um planner Que é Ah, a Vanessa voltou É Um planner básico Para vocês irem se acostumando Para depois Vocês irem cada vez Usando mais Ó, vou mostrar aqui Rapidinho para vocês Não sei se vocês Ô Vanessa Estava aqui rapidinho Falando do meu planner Vou terminar de falar Rapidinho Ó, vocês estão vendo O X A bolinha É quando eu não faço direito E o risquinho É quando eu faço direito Isso aqui Eu faço todos os dias do mês Tá vendo? É demais Então eu recomendo Que todos vocês Baixem esse planner No fim da nossa live Para que a gente possa Desenvolver bons hábitos Diariamente Porque um grande erro Que a gente tem Ela caiu de novo Mas não tem problema Que a gente já chama ela de novo É Um dos grandes problemas Que eu acho que Todo mundo tem Que faz dieta Todo mundo que está Acima do peso É uma ansiedade Para você chegar Nos seus objetivos E quando você tem um planner Que você olha diariamente Você pega esse planner No final do seu dia E você vê O que que você cumpriu E o que que você não cumpriu Você se planeja Para o dia seguinte E você cria objetivos Que não são tão Dramáticos Eu sempre falo Eu fiz um vídeo No meu YouTube Uma vez Sobre compulsão Que eu falo Que o inimigo não pode Que o bom Não pode ser inimigo do ótimo Enfim Eu Eu acho que Essa é a chave Do emagrecimento Tá É você entender Que vai ter dias Que vai funcionar mais E dias que vai Funcionar menos E quando você Olha para o que aconteceu Na sua vida Você tem um diário Do que aconteceu Na sua vida É muito mais fácil De seguir É muito mais fácil Vanessa Você voltou? Está aí? Eu voltei Estou aqui novamente Falando do planner Que a gente vai disponibilizar No fim da live Que eu acho que é um planner Para vocês irem se acostumando E que ele também É super adaptado Ao nosso programa Divididos em semanas E para você colocar As listas Esse aqui é um planner anual Tipo uma agenda mesmo Mas é Vou fazer uma publicidade Não ganho nada com isso Mas invistam também Baixem o nosso E depois invistam Esse aqui chama MH Studio Essa marca E vem com o seu nomezinho O ano E é muito legal Recomendo É só Mais uma informação Que eu acho que é legal Sobre o programa Vanessa É o que eu acho Que é o grande diferencial Que são essas etapas Eu vi uma pergunta Muito legal De uma pessoa Falando sobre o efeito platô Qual é a importância De você ir mudando As estratégias E se recriando Dentro da dieta Que você está fazendo Para que justamente Você não chegue No efeito platô Que esse foi um cuidado Que tem no programa Essa é uma pergunta Muito interessante E é bem legal Porque a maioria Das pessoas Quando começa Um processo De emagrecimento Pensa que Ele vai ser Uma coisa linear Que ela vai Emagrecer 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 Para sempre E acha Que o que ela faz No começo Do processo Vai ser suficiente Para levar Até o final E a gente sabe Que não é assim Então o programa Ele foi pensado Justamente Pensando Em cada fase Tipo Do emagrecimento Eu gosto Sempre De falar Nas lives Para os pacientes E para todo mundo O que te trouxe Até aqui Não é o que vai Te levar Para o próximo passo Então é por isso Que é tão importante A mudança De estratégias Dentro do processo De emagrecimento Primeiro Para você Não cair Nesse negócio Que as pessoas Falam De platô Que é para o seu Organismo Sempre Ter um estímulo Diferente Para trabalhar E segundo Porque a gente Também tende A se acostumar Com aquilo E acaba Ficando confortável E no confortável Geralmente A gente começa A abrir mais exceções Ou então Começa a enjoar Um pouquinho Daquilo que está fazendo Então por isso Que é bacana A gente mudar A estratégia Porque a gente Também A cabeça da gente Pensa Hum, hoje é coisa Completamente diferente Bora Não fica naquele Puts, eu vou fazer Isso aqui de novo Dá uma renovada Uma sensação De renovação Que eu chamo Exatamente Aquela sensação gostosa Que quando você No primeiro dia de aula Tem um caderno novo E você quer fazer Tudo certinho Você quer usar Todas as canetas Coloridas Naquela folha A Vivi está perguntando Se eu dar a estratégia No sentido de exercícios E dieta Exatamente Exatamente Mas pode falar E os exercícios É muito importante Você tem que ir variando Sempre Causando novos estresses Ali para o seu corpo Para a coisa toda Andar e caminhar E eu acho que tem uma coisa Que às vezes Parece bom Mas acaba desestimulando E na low carb Que eu acho que é importante Desmistificar aqui Que é No comecinho da low carb Na primeira semana Você emagrece muito Porque o seu corpo Me explica esse negócio Que a célula Quando você come carboidrato Ela retém Muito mais Ah, pô Ela fica mais enxagida Exatamente Exatamente Igual o outro Emagrece 4 quilos Fala Gente, emagreci 4 quilos Na primeira semana Aí na segunda Você já emagreceu 300 gramas E você acha que a dieta Não está funcionando Mas não é Porque você começa A perder gordura Efetivamente Não é isso? Isso Porque no começo Da dieta Esses primeiros quilos Que vão embora Muito rápido Geralmente Não são gordura Geralmente É aquele acúmulo De água De glicogênio muscular Que a gente fica No organismo Por quê? E aí vem um truque Também Muito interessante Para quem tem Pressão alta Fiquem espertos Quando a gente come Muito carboidrato Seja ele em forma De açúcar De farinha Não importa Quando a gente come Muito carboidrato O nosso corpo Começa a armazenar Uma parte dele Para o corpo Armazenar Ele precisa Reter mais água Porque ele precisa Da água ali Para guardar O carboidrato Bonitinho Entre aspas No nosso corpo Então Quando a gente Come muito carboidrato A gente fica Muito mais retido Muito mais inchado Quando a gente Diminui a quantidade De carboidrato Que a gente está comendo A gente não precisa Mais daquela água toda Porque a gente Não está mais tendo Que segurar nada Então o nosso corpo Começa a eliminar Mais água Eliminando mais água Eu vou desinchar Porque eu não vou Estar com aquele excesso De retenção de líquido De glicogênio muscular Que é o carboidrato Que é armazenado No músculo Em forma de glicogênio muscular E como eu estou E como eu estou eliminando Mais água Eu estou eliminando Junto Mais sódio Então com isso A nossa pressão Às vezes que está Muito alta Tende a se estabilizar Então ela tende A dar uma baixada Então isso Uma coisa muito comum Por exemplo Em quem está começando A fazer low carb É achar que Depois dos primeiros Dois ou três dias Está tendo hipoglicemia Quando na verdade Simplesmente baixou A pressão Porque eliminou Mais sódio E você comer Um pouquinho mais de sal Ali com a sua comida Já resolve o problema Então não é hipoglicemia Pessoal Na grande maioria Das vezes É porque a sua pressão Está ali estabilizando Então para você Não sentir Às vezes algum sintoma Uma dorzinha de cabeça Você aumenta um pouquinho A quantidade de sal Que está tudo resolvido Mas sim A gente desincha Muito no começo E é legal Que a gente passa A conhecer o nosso corpo E a entender Porque a gente Está inchadinho Agora quando come carboidrato E não percebe A gente só vai perceber Depois que a gente Começa a fazer low carb Que a gente desinchou E que aí num dia Resolve usar A jaca ali De pantufa Come carboidrato E aí no dia seguinte Está com a carinha redonda Está com aquela cara enorme Exato Exatamente Está com aquela cara redonda O pé inchado Então o excesso De carboidrato Retém muito líquido Então é normal No começo Da low carb A gente Eliminar bastante peso Justamente por causa Do excesso de líquido De tudo isso E também é normal Se a gente exagerar No carboidrato Hoje por exemplo Amanhã A balança Está com um quilo A mais ali Porque é O nosso corpo Pesar toda hora Não é bom Não é bom Mas é só Para o pessoal entender Que se eles Estiverem fazendo low carb E comerem um monte De carboidrato Hoje e amanhã Tiver um quilo Mais pesado Na balança Para não desesperar Que tipo Calma Vocês não engordaram ainda Vocês só estão Retendo mais água E mais carboidrato Volta para a dieta Volta para a rotina Que o corpo volta A entrar no lugar Mas não é legal Ficar indo Voltando Indo e voltando Tipo Coisa saudável Besteira Coisa saudável Besteira Vamos deixar o corpo Aí bonitinho É Inclusive Você deu uma dica O nome do programa Que é Segredo Porque tem segredos mesmo Pessoas que tem dificuldade De passar por aquela Que a gente chama De gripe low carb Que é essa sensação Dor de cabeça Boca seca Com sal Resolve Você bota um pouco Mais de sal na comida Ou então Não sei se é recomendado Botar um pouquinho de sal Tomar com água Vinagre Tem gente que faz isso Enfim Você fica ali Bem Você passa bem Por essa situação É justamente Por isso Porque como você está Eliminando mais líquido Você precisa repor Alguns minerais Que são perdidos Junto com ele Perfeito Colocar sal É uma ótima estratégia Tem uma pergunta Muito boa Qual a diferença Entre low carb E cetogênica Dentro do nosso programa Tem uma fase Mais low carb E uma mais cetogênica Por que? E qual é a mais adequada? A gente começa por qual? Como é que funciona? Eu comecei pela low carb E naturalmente Fui ficando mais cetogênica Mas quais são as diferenças? Esse é o ideal As principais diferenças A quantidade de carboidrato Na low carb É um pouquinho mais alta E na cetogênica Já é mais baixa Mas O mais alto da low carb Ainda está longe De ser a quantidade de carboidrato Que a gente come Numa dieta tradicional Então não se assustem Com esse termo que eu usei Que é um pouquinho mais alto Tá? Por favor Então a principal diferença é essa Que na low carb A gente tem uma quantidade Um pouco maior de carboidrato Do que na cetogênica E que na cetogênica A gente tem às vezes Um pouquinho Mais do consumo de gordura Do que a gente tem na low carb Mas é um pouquinho Pessoal Não vai achar que vocês vão É um pouquinho a mais O ideal Que eu sempre É Não vai tacar azeite Manteiga em tudo Muita calma Pisa no freio Eu sempre gosto De indicar Começar pela low carb Por quê? Porque se você Está numa dieta tradicional Muito cheia De fast food Muito cheia De farinha Açúcar Se você for Para uma cetogênica Que você não vai comer Praticamente nada De carboidrato Você vai sentir Um choque Muito grande Você vai falar Não, nessa dieta Eu não posso comer nada Então eu não quero Mais fazer dieta Então eu sempre Recomendo começar Pela low carb Porque assim A gente vai Diminuindo a quantidade Aos poucos Que foi o que a gente Fez no programa A gente começou Com a low carb Um pouquinho Mais alta Em carboidratos Fomos diminuindo Ao longo do tempo Ainda mantendo Uma faixa low carb E aí depois A gente passou Para uma faixa De uma dieta Mais cetogênica Onde a gente Também foi Adaptando as quantidades De calorias De carboidrato De tudo isso Até que a gente Passe para a fase Do jejum Então é tudo Muito bem pensado Muito aos poucos Para você não sentir Justamente essa Meu Deus O que eu faço agora Não tem mais nada Não, tem um monte De coisa A gente dá um monte De dicas A Isabel coloca Um monte de receitas Muito legais Em cada fase Ali do Do nosso programa Então é bem legal O mesmo Então eu sempre Recomendo Começa da low carb E vai diminuindo Aos poucos Certo Agora assim Acho que Já tiramos Bastante dúvidas Das pessoas Eu queria falar Um pouquinho mais Sobre o planner Que é o que a gente Vai dar de presente Hoje para o pessoal Depois da live É só arrastar Por que é tão importante A gente organizar E ter aí um planner Ou um lugar no papel Que você possa anotar Seus objetivos Anotar o que você vai comer O que você não pode comer Enfim Por que que isso faz diferença? Porque para mim Faz total Estava aqui mostrando Minha agenda para a galera Assim para mim Foi divisor de águas Na minha vida Eu acho que os motivos Eles variam um pouco De acordo com o perfil De cada pessoa Então cada pessoa Vai se apegar De uma maneira diferente No planner Para mim funciona muito bem Porque eu sou uma pessoa Muito visual Então eu gosto De colocar no meu planner Todas as minhas metas Então eu estou aqui Quero chegar aqui O que que eu preciso fazer Para chegar até lá? O que é que pode acontecer De errado no meio do caminho? Ah, eu já mapeei O que pode acontecer de errado Então eu vou mapear As soluções para isso Porque sabe Quando a gente pensa Hum, eu vou Para a academia Aí começa a chover Não vou mais Então eu vou para a academia E se tiver chovendo Eu vou de guarda-chuva Então é muito importante A gente visualizar Né? Essa linha Colocar as metas No papel Porque às vezes A gente fala Ah, eu quero emagrecer 20 quilos Em um mês Será que essa meta É realista? Então o que que a gente Vai ter que fazer? Né? Então é importante A gente enxergar Uma outra coisa Que eu gosto de fazer também É que a gente No planner Eu gosto de anotar Sempre que a gente Sai da nossa rotina Que a gente sai Do planejado Porque a gente Tende A subestimar A quantidade De vezes Que a gente sai Do programa Que a gente sai Da dieta A gente sempre acha Que o plano é atrapalhado Né? Então anota Gente Ai, mas foi só uma bala Coloca Uma bala Ai, mas foi só Uma bolachinha do café Coloca Uma bolachinha do café Porque sempre Que a gente coloca No papel A gente vê Que não era só uma Sempre é Mais de um E mais de uma vez Na semana E uma outra coisa Que eu particularmente Gosto de fazer também Isabel Eu não sei Se você já fazia isso Ou não Mas é anotar O que é que eu tô sentindo E o que é que eu tô fazendo No momento que eu comi aquilo Então, por exemplo Então, por exemplo Vai cruzar seus sentimentos Com a comida Exatamente Então, por exemplo Eu comi uma coxinha agora Por que que eu comi a coxinha? Porque tava todo mundo comendo E eu fui no embalo? Porque não tinha realmente Outra alternativa E aí eu comia coxinha? Porque eu tava muito estressada Muito irritada E eu falei Dane-se a vida Vou comer uma coxinha Então eu acho muito interessante A gente colocar Eu mereço Eu mereço Entendeu? É muito interessante A gente colocar o porquê Porque a partir disso A gente consegue ver Se a gente tá descontando A ansiedade na comida O estresse na comida O porquê Que a gente tá ficando Estressado Ou irritado E aí o que que Isso tá acontecendo Então é muito importante Enotem o que vocês fizeram Que saiu do planejado E o porquê Vocês fizeram isso Faz isso por um mês Vocês vão conseguir ver direitinho Se tá muito ansioso Se tá muito estressado Se tá descontando as coisas Na comida Então é muito legal Que vocês façam isso É, a Amanda falou Que sempre pensa Eu mereço Eu também pensava muito Eu mereço E na verdade Eu continuei pensando Eu mereço Só que eu troquei Ao invés do Eu mereço Esse prazer momentâneo Eu mereço Entrar numa loja Ter saúde Eu compro uma roupa E me sinto bem Eu mereço Melhor no espelho Eu me sinto bem Então eu acho que Às vezes é só mudar O pensamento Do que você merece Colocar ali numa balança A recompensa desse Eu mereço, né? É, qual que é? Porque a recompensa Da comida De um determinado Tipo de prazer Ela é muito momentânea E às vezes você nem sente Aquele prazer direito Que tá acontecendo Enfim, eu acho que Quando você pensa No objetivo final Esse merecimento É muito mais A longo prazo, né? Eu falei sobre isso Ontem na live também Exatamente Eu acho que é isso A gente tirou Muitas dúvidas de vocês Eu adorei Inclusive acho que a gente Podia marcar Uma live Só de perguntas E respostas Eu gosto, hein? Eu gosto da ideia Vamos agitar a próxima É, porque Eu acho que As pessoas têm Muitas dúvidas valiosas A gente acaba aprendendo Também junto Você tem A Tecnonutri Que tem a plataforma Que desenvolveu Esse programa Tem mais de 8 milhões De usuários Então a Vanessa Ela tem Um contato diário Com frustrações Com dúvidas Com resultados positivos Que são incríveis Então tem muito Muito, muito Para contribuir Raton, tá falando E aquela coxinha Do fornalha, hein? Raton, coxinha Do fornalha Só muito depois Da pandemia E só assim Na madruga Uma vez A cada dois meses Falando em coxinha Vou falar em primeira mão Que a Magrela Minha marca Vai lançar uma coxinha Low carb Só vocês aqui sabem Então assim Raton É coxinha Magrela Low carb Tá? Já quero Então gente É isso Eu vou Agora no término Da live Vou deixar ela Salva No IGTV Vou puxar ela Para o Stories E lá no Stories Eu vou botar O link Para o Planner Para vocês baixarem Eu quero ver vocês usando Quero ver vocês usando E marcando Quero ver vocês Anotando os sentimentos De vocês com a comida Marcando a gente E falando Como isso é importante Para vocês E claro também Vou deixar disponível O link Vai ficar na minha biografia É mais prático Todo mundo vai ver É o link Para quem quiser fazer O programa É Convido vocês Enfim É um programa Feito com muito carinho Depois de quatro anos Pensando se eu deveria Ou não fazer isso Sou muito cuidadosa Porque eu não sou nutricionista Então é a minha experiência Que eu junto Com a Vanessa Consegui desenvolver E o que eu contribuí Além da minha história Foi com muitas receitas Inteligentes Para vocês terem Total Autonomia No seu dia a dia Na sua cozinha Para você fazer De verdade Tudo que nem Chef de cozinha Alta gastronomia Na dieta Porque é assim Tá? E são muito gostosos Gente É até difícil A gente escolher uma Às vezes no dia Para fazer Porque é uma melhor Do que a outra É boa E quem quiser Ter uma noção Do tipo de receita A primeira live Que eu fiz aqui Foi uma live Onde eu ensinei Um brownie De caneca Que pode fazer Tanto no forno Quanto no microondas Porque ele é Dois em um Ele já sai Junto com uma caldinha De chocolate É maravilhoso Alguém perguntou aqui Como é que come chocolate Na dieta? Comendo, gente Mas é só comer O chocolate certo Né, Vanessa? Não vai comer O chocolate certo Tem uma quantidade certa Dá pra comer chocolate Na dieta, gente Pois é Então é isso Olha, eu amei Essa série de lives Eu raramente faço live E poder ver as pessoas Comentando tudo E Vanessa Você enriqueceu Tanto conteúdo Porque você Pode falar com propriedade Né, a gente Tá numa época Onde as pessoas Falam qualquer coisa E você não Você é Ormadíssima Tem muito conhecimento De causa E é uma profissional Que a gente pode Respeitar e acreditar E é um orgulho Pra mim Poder entregar A minha história Pra você E você transformar Isso numa história Para muitas pessoas Né Então Obrigada, Isabel Foi um prazer Transformar essa história Em programa Eu acho que Foi uma coisa assim Sensacional Diferente de tudo Que a gente já tinha feito Dentro do Tecnonutri Então, pessoal Vão Vão conferir Esse programa Sério Só vão Eu acho que vale Muito a pena Foi muito especial Mesmo fazer É E a Thalitinha Tá perguntando Como é que faz Pra comprar Eu vou deixar Na minha biografia Tá terminando a live Na verdade Lá você já encontra Várias coisas Da minha vida Mas eu vou deixar Disponível o link Pro programa Pra vocês já comprarem Quem tiver interessado E quiser conhecer E também Confiram as lives Que rolaram aqui, gente Porque é muito conteúdo Que conteúdo É o mais importante Se informem E estamos à disposição Né, Vanessa Pra tirar dúvidas De qualquer coisa Com certeza A gente tá sempre aqui Pra se precisarem E se quiser marcar a live De dúvidas De perguntas e respostas Estou à disposição Vamos marcar Porque eu acho Que a gente pode organizar Entendeu? Pedir fazer uma caixinha De antes De perguntas antes Pra gente ir respondendo Isso Eu acho que vai ser Muito legal Porque eu tô vendo Que o pessoal Vai, vai ser bem bacana Então tá bom Eu gosto Um beijo Pra todos vocês Queria mandar um beijo Pra minha amiga Cali Que está aí Desde o começo Eu te chamo muito Cali Recebi aqui O meu banho Eu já vou falar Sobre isso Gente, muito obrigada Desculpa aí Neneco No meio da live Agora ele dormiu Que ele tava com sono Vida real Que bom Um beijo pra ele Que bom que ele tá Vacinado e protegido Tá, graças a Deus Beijo, gente Beijo enorme Beijo, Márcia Beijos Tchau, gente Tchau